Música Fala galera cachorro aqui, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E hoje galera eu estou aqui para apresentar para vocês uma nova franquia da rede de servidores WomboCraft Seguinte pessoal, eu estou aqui nos servidores, no lobby do World Crafter Que é uma nova rede de servidores para Minecraft pirata Sim, os donos do WomboCraft, o Noob, o Eagle e o Neox Pensando em vocês que não tem Minecraft original, decidiram abrir aqui esse servidor para Minecraft pirata E mano, o servidor não é nem pior nem melhor que o WomboCraft Ele é exatamente igual, não muda nada Tem o Hardcore Games, tem o Team Hardcore Games e tem até o Hardcore Clans Inclusive eu tenho uma série no canal de Hardcore Clans Então se você não sabe que eu tenho essa série, eu vou deixar aí na descrição uma playlist De todos os vídeos que eu postei até agora da série Então passe lá e assista porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante mano Mas é o seguinte, eu sei que muitos de vocês não tem Minecraft original Eu pelo menos fui comprar o meu Minecraft original Acho que mais ou menos depois de um ano de começar a jogar Minecraft né E eu não comprava o Minecraft original por causa que o site da Minecraft Eles exigiam para comprar o Minecraft Nossa, eu repeti muito o Minecraft né Mas enfim, eles exigiam para comprar o jogo um cartão de crédito internacional E minha família na época só tinha o cartão de crédito nacional Então eu não conseguia comprar o Minecraft Só depois que eu achei um site que vendia as case por boleto Aí eu consegui comprar Mas aqui galera, você não só pode jogar com Minecraft pirata Como também você pode comprar o seu VIP Para quem não sabe, o Omba ele vende VIPs por Paypal, por cartão e também por boleto Então você aí que tem Minecraft pirata e vai jogar aqui no servidor Compre um VIP para garantir sua vaga né Eu acho que vale a pena por causa que Mano, sério, se você gosta de HC Compre um VIP porque o HC tem muitas vantagens no VIP E a mesma coisa eu posso falar do Hardcore Games Com o VIP você vai ter inúmeros kits Você vai ter inúmeras opções e vantagens de jogo Além de que você vai ter a sua vaga garantida no servidor Porque eu garanto que em breve esse servidor vai estar mais que lotado Ele vai estar explodindo Então mano, eu aconselho aí vocês que queiram e tenham condições a comprar o VIP Eu deixarei também na descrição o link do site do Omba O site da loja Para você comprar o seu VIP e jogar bastante aqui com seus amigos Então vamos lá galera Eu vou apresentar aqui o servidor né Basicamente o IP é MC.worldcrafter.com.br Você vai entrar aqui Você vai entrar nesse lobby Esse lobby bonito E aí você vai ter uma bússola Ao clicar na bússola Você vai ter essas três opções Que são três modos de jogo totalmente diferentes né Não totalmente Mas são bem diversificados Por exemplo Temos aqui o Hardcore Games Que eu já gravei muito Hardcore Games para o canal Mas eu já gravei muito mesmo Inclusive eu era muito bom até nesse minigame né Hoje eu já devo estar bem ferrujado Daqui a pouco a gente joga uma partidinha aqui Beleza Temos aqui o Team Hardcore Games Que é um Hardcore Games Só que de times também muito Mas muito legal E temos aqui o Hardcore Clans Que é Eu não vou mostrar o Hardcore Clans aqui Porque se você quiser entender como que funciona Esse modo de jogo Como eu já disse no começo do vídeo Eu tenho uma série desse modo de jogo Então eu vou deixar na descrição Uma playlist da minha série Para você assistir E entender a série Mas hoje galera Vamos entrar aqui no Hardcore Games Porque eu estou até com um pouquinho de saudade De jogar Hardcore Games mano Faz muito Mas faz muito tempo que eu não jogo esse modo de jogo Vocês podem ver que aqui Tem apenas um kit para escolher E deixa eu escolher o kit que eu vou pegar Deixa eu ver Eu tenho que lembrar qual kit que eu gostava Na época que eu jogava e gravava isso daqui Eu acho que eu vou de Ninja Ninja é um kit muito muito bom Tem esse Lucky WoW também que é bacana Mas eu acho que eu vou de Ninja ou Lucky WoW? Não, eu vou de Lucky WoW Lucky WoW é bom por causa que ele pode me dar uns itens fortes E tudo mais Então vamos aqui de kit Lucky WoW E quando tiver mais players aqui A partida estiver prestes a começar Galera, eu volto Vamos lá galera A partida vai começar aqui Eu escolhi o kit Lucky WoW Já falei Que para quem não conhece o kit Lucky WoW É um kit que funciona como se fosse uma Lucky Block No caso eu vou ter uma lã E essa lã eu posso Calma aí, não vou começar a partida não Ah, não abre aqui não Abre aqui do lado Nossa, eu fui totalmente enganado Mas enfim O kit Lucky WoW é assim Eu posso escolher aqui se eu quero ganhar poções Utensílios Ou itens de combate Eu tenho um para escolher no começo da partida E depois eu acho que eu vou ganhando outros no decorrer da partida Deu uma embaraçada aqui na hora de falar Mas tudo bem Então vamos lá Eu estou vendo aqui que tem um Grappa aqui me perseguindo Um tal de UFox Espero que ele não me atrapalhe Para eu, tipo, na hora de eu craftar meus itens E seguir minha partida Se ele for bonzinho Eu posso até fazer um time com ele Por causa que eu não jogo isso daqui, mano Há muito, mas há muito tempo Para quem não sabe Antigamente eu gravava muito Mas muito Hardcore Games no canal Hoje eu já parei, né, de gravar Eu já não gravo mais Hardcore Games Eu era bom Eu era bom Eu sabia jogar direitinho Consegui ganhar de boa Agora eu devo estar enferrujado Então provavelmente eu vou suar aqui Para ganhar essa partida Deixa eu falar aqui com ele, né O Fox Deixa eu ver se... Ah não, o chat está desativado por enquanto O chat já já vai ficar ativado Então vamos lá, vai Eu já peguei aqui uma quantidade bacana de... Meu Deus, esse cara vai ficar atrapalhando, mano Por favor, para aí, velho Cadê? O cara não vai ficar me atrapalhando, né? Vamos lá, eu vou pegar aqui minha madeira Espero que ele não me atrapalhe Espero que ele deixe eu craftar meus itens Porque se ele não deixar eu vou ficar bem, mas bem bolado E ele está de Grappler Então ele não é nenhum kit como Boxer ou Barbarian Que poderá me matar antes da... Tipo, antes de eu fazer minha espada e meus itens e tudo mais Eu acho que eu vou fazer um timezinho com ele, provavelmente Porque, como eu disse, eu estou bem ferrujado Eu não estou manjando de nada Deixa eu mandar um Tel aqui para ele Barra Tel, o Fox Como é? Barra Tel, o Fox Calma aí, vamos lá Barra Tel, o Fox Para Torreque Vamos, time Vai, vamos falar isso Para ver se ele para de me atrapalhar, né, Itaos Porque senão ele vai me complicar, mano Muito, muito, muito Ó, agora ele parou É só falar que eu vou time E que eu estou gravando Que o cara para, né? Pelo menos ele é compreensivo Agora eu vou entrar nessa ravininha aqui Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho uns 7 segundos ainda de vencibilidade Eu estou vendo que tem um cara ali Espero que o cara não venha me matar Eu vou fazer, inclusive, itens de madeira aqui Olha, eu ganhei um Lucky Wall Eu ganhei um Lucky Wall Vamos ver se eu consigo ganhar algum item interessante Ó, combate Poções, utensílios Combate É, ganhei flecha Não é um item muito bom Mas é um item bom Não é bom, mas é bombom Vamos lá Ó, tem um cara aqui O cara ali é Pyro Que eu já vi Vamos fazer aqui nossas sopas E tentar matar o legalzão aqui, né Deixa eu colocar aqui os negócios Cadê? Está aqui ele Vamos pegar ele aqui Ele parece ser Pyro Ele pode me tacar uma balanha daqui Para ele me matar Vamos ver aqui Ah, ele me atacou fogo agora Morre, mano Cadê você? Ah, ele vai ficar atacando foguinho Tá, mano Quero ver você vir tirar PVP comigo, né, mano Eu quero ver você aguentar no PVP Boa, morreu Agora a gente tem o Isqueiro Que é muito, muito bom Um Isqueiro Bom para colocar fogo nos outros Deixa eu guardar aqui essas Cocoa Beans, né Porque esse daqui é fonte de sopa Esse daqui é muito, muito bacana E o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá para a minha crafting table E vou craftar uma picareta Uma picareta de madeira Para fazer uma espada de pedra Porque espada de madeira Ninguém merece Só que agora eu preciso saber Por onde eu vim Eu acho que foi por ali Deixa eu pegar aqui uns blocos para subir Tem pouco as pessoas na partida Dá para eu ganhar Dá para eu ganhar, né Tudo bem que eu estou ruimzão Eu estou fraco Eu já não sei mais jogar esse negócio aqui Mas eu acho que dá para ganhar Vamos pegar aqui bloco Sobe bloco, sobe bloco, sobe bloco, sobe bloco, sobe bloco É, eu acho que é por aqui que a gente estava, mano Eu não sei Eu vou subir Eu vou subir Daqui a pouco eu desço de novo E faço uma espada de pedra Por enquanto não Por enquanto deixa quieto Deixa eu matar esse esqueleto aqui Não, mentira Ele nem está me atrapalhando Deixa ele aqui Ah, achei aqui o meu negócio que eu queria Bom, a gente faz aqui a nossa picareta Deixa eu ver Droco aqui esses itens Preciso pegar quatro pedras Eu pego sempre quatro Por causa que eu tenho o risco de ou dropar uma espada Ou também tenho o risco de eu acabar quebrando uma espada Então eu vou fazer aqui uma Vou fazer essas daqui E vou dar a picareta para ele Acho que eu vou fazer uma para ele Não, eu vou quebrar aqui as pedras E vou deixar os sticks Para ele fazer a dele, né Eu não vou ficar fazendo os negócios do cara também, né, mano Aí você quer demais Você quer demais assim Mas vamos lá, galera Vou esperar ele gravatar aqui o dele E eu já posso pegar outro daqui Uou, vamos pegar aqui mais um Opa, botinha de ferro, hein Botinha de ferro é bom Cadê? Boa, botinha de ferro já é uma proteção bacana E onde é a saída dessa caverna legal, mano Onde é a saída dessa caverna legal? Eu acho que é para cá Está travando FPS Quanta aranha Sai daqui aranhas Vocês são muito chatas E vamos aqui ruxar no próximo cara Que é um tal de Kijoal Kijoal Sei lá, o nick do mano Olha o cara aqui, mano O cara chegou com um ban aqui ferrado E o cara, ele é Fire Boost Que é um kit próprio aqui Do servidor Wombo Craft Vamos fazer aqui os itens Mano, acho que esse cara é hack, velho Eu não sei porque eu estou achando Que esse cara ele é hack Que é ele é hack Ele não toma aqui o nickback Ele é um hackzão Eu vou tentar correr aqui Mano, eu vou ficar fugindo aqui do cara Por causa que ele é hack Eu já vi que ele é hack, né Ele não toma aqui o nickback Então isso é meio óbvio que ele é hack Mas eu já chamei aqui o staff Então, a gente, ele matou meu time Filha da mãe Ó, ó, que safado Agora acho que ele desligou o hack, hein Não sei Mas eu estou achando que ele desligou o hack Porque ele, pelo menos, ele não estava tomando o KB E agora ele voltou a tomar Acho que ele deve ter desligado o hack Agora ele voltou Agora ele voltou Vamos dar uma corridinha aqui Deixa eu ver Ele está correndo Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Eu acho que... Não sei, velho Eu posso estar enganado Mas ele, pelo menos, parecia que estava de hack, né Ó, a gente consegue combar Quando ele está sem hack Aí a gente comba A gente mata Vem, mano Ah, caramba Ele joga bem, mano Ele joga bem Calma aí que eu ganho o Lucky WoW Eu vou tentar correr aqui E vou tentar ativar o meu Lucky WoW Para ver se eu consigo algum item bacana Só que o cara... Eu estou vendo que ele não vai deixar de correr atrás de mim, não, mano Eu não sei, galera Diga aí nos comentários Ele é hack ou não? Para mim, parecia hack, velho Para mim, parecia muito hack Deixa eu correr aqui mais um pouquinho Dropar esses cogumelos aqui que eu não quero Vamos lá Aqui A gente faz os itens assim Faz sopa Fazer sopa é muito bom Eu quero que esse cara desse uma afastada Agora ligou o hack de novo, mano Agora ligou o hack, ó Agora... Acho que agora ele religou o hack Porque não é possível um cara não tomar KB, velho Não é possível um cara não tomar KB E chegou outro para me focar? Aí você está de brincadeira com a minha cara, né, mano? Aí você está de brincadeira que chegou um ali para me focar Eu acho que tinha chegado outro cara Não sei Vamos tentar dar uma andadinha aqui A gente faz isso daqui Toma isso daqui Vamos lá Vamos lá Vamos tentar Vamos tentar combar Não sei se ele tem bastante sopa Vamos tentar focar? Não, não Vamos pegar aqui nosso item de combate Ih, linda Linda Espada de iron, cachorro 1, 3, 3, 7 Espada de iron Daqui vai ser bom, mano Espada de iron vai ser bom demais Não me foca, rapaz que chegou Rapaz que chegou Não me foca Deixa eu pegar aqui os negócios Para ver se a gente consegue matar esse legalzão Cadê ele? É esse aqui mesmo que eu tenho que focar É ele que estava desde o começo Mas agora parece que chegou outro, né? Não, não O outro está focando nele Isso é bom demais É bom porque a gente fica de boa Eu tenho um isqueiro aqui E eu nem usei o isqueiro Eu vou dar uma corridinha para cá Não vou cair na caverna não Eu vou andar um pouco mais para lá Eu preciso organizar meus itens Fazer aqui umas sopas Como eu disse Eu estou muito enferrujado Nesse modo de jogo, velho Mas a gente tenta A gente não desiste não Nossa A gente está focando os caras aqui Não, não foca não Vamos pegar esse cara aqui antes Vai Hitei Cadê ele? Vai Eu quero colocar um fogo nele, mano Vai Boa, pegou fogo Vai Calma, calma Calma que a gente pegou fogo agora também Caramba, mano Mata, mata, mata Não, mano Você é meu time, mano Por que você está me focando? Você era para me ajudar Esse cara aqui pode estar de hack, mano Não é Foca aqui esse daqui Foca, tem que focar esse Vai Mata Eu coloquei fogo em mim mesmo Mas não tem problema não A gente vai mesmo assim Vai, cachorro Vai, cachorro 1367 Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar E morreu Morri, morri O cara me matou Ai, meu Deus do céu Mas fazer o que, né? A gente está meio ruim Eu não sei se esse cara era hack, né? Eu acho que ele ativava o hack às vezes ali Porque às vezes ele ficava sem tomar KB Né? Ficava algo meio estranho Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado, né? Não foi um vídeo para focar na gameplay Eu sou ruim para caramba Eu já não sei mais jogar esse modo de jogo não, né? Foi mais um vídeo para apresentar o servidor de HG, HC e HG de times Para vocês que tem Minecraft pirata Sim, agora o Ombo pensou em vocês Na verdade ele já pensou faz tempo Só que é algo que tem que planejar E esse planejamento demora um pouco Por isso que só abriu agora o servidor Mas é isso, galera Se você gostou do vídeo E gostou dessa novidade Deixa o like E manda o vídeo para todos os seus amigos Que não tem Minecraft original, né? Que no caso tem o Minecraft pirata Então se você conhece alguém que tem Minecraft pirata E gosta de jogar Minecraft, né? Nos servidores, gosta de jogar uns HGzão assim e tals Manda o meu vídeo aqui para eles Porque aí você me ajuda, né? Eu ajudo divulgando o servidor para vocês E vocês me ajudam divulgando o vídeo Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou! Falou!